Num ano letivo que teve um arranque longe de ser pacífico, a escola, a qualidade do ensino e o desempenho dos nossos alunos voltam a ser motivo de discussão. Num país envelhecido, com baixas taxas de fecundidade, a realidade está à vista. Cada vez menos alunos, o fecho de escolas, professores no desemprego e a criação de grandes agrupamentos escolares, por vezes com turmas a esbarrar nos 30 alunos. O limite máximo previsto na lei. Mas já lá vamos. Segundo o relatório da OCDE sobre o Estado da Educação, no ano letivo 2013-2014, Portugal teve, em média, um professor por cada 10 alunos e tem mais docentes a tempo inteiro do que a média dos 34 países avaliados. O que já não acontece com os gastos per capita no ensino público, que neste caso estão abaixo da média. No que toca à sobrelotação, em mais de 56 mil turmas, 40% estão dimensionadas com 20 a 24 alunos. 31% reúnem 25 a 29 alunos, sendo que a média nacional se fixa nos 21,7 alunos por turma. Portugal apresenta hoje os piores indicadores de reprovação escolar da Europa e o insucesso começa logo no primeiro ciclo, com retenções que se repetem mais do que uma vez ao longo de um trajeto académico. Este problema não é novo, mas se nos últimos 20 anos se tinha vindo a registrar uma melhoria, de 2011 a esta parte, o relatório da OCDE aponta uma inversão das taxas de retenção em todos os ciclos do ensino básico. Inverter estes números continua a ser a grande pergunta para um milhão de euros, embora neste caso não faltem alíneas com hipóteses de resposta possíveis. Para lá da crise e dos problemas sociais, pelo menos no que está ao alcance da escola, seja ela pública ou privada, será recentrando a discussão na turma, na sua dimensão e heterogeneidade e com a intervenção de todos, pais, alunos e professores, que poderemos relançar o debate para delinear uma estratégia na defesa de uma cultura do sucesso escolar.